Olá pessoal, saudações de luz, aqui é o Áureo. Você se preocupa com a energia de onde você vive? Da sua casa, do seu apartamento? Você sabia que o ambiente onde você está localizado ali te afeta de uma forma drástica? Eu lembro que uma vez eu morava aqui, eu moro aqui no Rio de Janeiro, capital, uma grande cidade, e eu morava perto de um grande centro comercial. E ali tinha várias antenas de telecomunicações, de rádio, e quer dizer, aquilo gerava uma série de radiação eletromagnética e durante um período eu não percebi que aquilo estava me afetando. Mas eu comecei a me dar conta que, quando eu estava próximo ali, eu me sentia às vezes um pouco desanimado, um pouco chateado, meio quieto assim na minha, só que sem qualquer tipo de razão aparente. E aí eu me afastava dali e eu ficava bem, ficava normal, estava legal. Então eu comecei a mapear isso e fui me dando conta de quanto essa radiação estava me afetando. Ela afeta a nossa energia, afeta o nosso corpo físico, porque ela começa a desgastar, enfraquecer o corpo físico, causar um dano verdadeiramente nele. Isso pode te deixar mais vulnerável a doenças, a problemas de saúde. E também te afeta no aspecto mental e emocional. Como eu te falei, eu estava me sentindo meio desanimado, meio para baixo. Afeta a tua mente, o teu raciocínio, a clareza da tua mente. Então eu comecei a fazer vários testes e começar a avaliar como eu me sentia em determinados ambientes. E às vezes, quando eu pegava uma distância, ia para algum lugar aqui no Rio de Janeiro, passava por vários bairros, eu comecei a perceber como é que eu estava me sentindo em cada um deles. Em alguns lugares, a minha energia estava boa, estava tranquila. Em outros, eu chegava e a energia se expandia. Eu ficava me sentindo ótimo, feliz, sem qualquer razão. Mas eu estava muito bem ali. Em alguns determinados ambientes, eu ficava sufocado. Meu cardíaco fechava. Era como se eu não conseguisse respirar direito. O tamanho era a minha agonia. Então eu comecei a reparar de forma muito mais objetiva. E também dar a atenção necessária para isso. Cada vez que eu tenho que me mudar, ir para algum outro lugar, uma das coisas que eu considero bastante é a energia do ambiente, como eu estou me sentindo. Então eu busco evitar locais onde tem muitas antenas, estações elétricas, onde tem grandes centros comerciais. Coisas assim que você sabe que a energia dali vai te afetar de uma forma complicada. E às vezes você é uma pessoa bacana, você trabalha, se desenvolve espiritualmente. Mas o ambiente onde você está não te favorece, te enfraquece. Às vezes você tem que estar em um ambiente onde você possa se expandir, deixar a coisa fluir. A gente sabe que a gente fica perto da natureza, é ótimo, a nossa energia melhora. Mas tem sempre que ser viável, de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com a sua profissão. Então é sempre bom a gente encontrar aquele lugar que é o melhor possível para a gente, que faça sentido. Hoje eu não consigo morar na maior parte dos bairros, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde eu moro. Porque a energia me incomoda bastante. E quando eu falo de energia, existem vários aspectos. Existe o aspecto da energia do ambiente ali, da natureza, né? Se tem montanhas, se tem verde, se tem coisas assim por perto que fortalecem a energia, que deixam a energia mais refinada. Que tipo de pessoas estão ali, né? Se é uma área onde tem muitos prédios gigantes, se tem um aglomerado de pessoas muito grande, isso vai afetar a energia do ambiente também, porque são fluxo de energias mentais, pacotes de pensamento, isso começa a intoxicar a energia do lugar. E, enfim, o ambiente, as pessoas, né? E o que que tem ali, né? Se tiver indústrias, uma série de coisas, também pode começar a ter um impacto na energia do lugar. Então, quando você começa a mapear essas questões e analisar, você começa ali a encaixar, a encontrar onde você vai se sentir bem ou não. E isso é importante. Sempre que for possível, né? A gente sabe que existem uma série de dificuldades materiais. A gente tem que se virar com o que a gente pode. Mas encontrar um lugar onde a nossa energia possa ressoar, vibrar e fluir bem, isso nos afeta positivamente. Na nossa saúde, nas nossas relações com as outras pessoas, no nosso campo profissional, de relacionamento, familiar, tudo. Em alguns lugares a nossa energia prospera, as coisas fluem, né? Você tá ali no fluxo aberto. Em outros lugares, aquilo começa a te abafar e impedir o fluxo da tua vida, né? Fecha ali, bloqueia os teus caminhos. Então, eu passei a ter muito cuidado com essas questões também. Porque além de trabalhar a minha energia, de me sentir bem, o meu desenvolvimento, passei a focar nas conexões que eu tenho, né? As pessoas que eu tenho em contato, aquelas que eu quero próximo, aquelas que eu preciso me afastar. Os ambientes onde eu vou passar boa parte do meu tempo. Quando a gente passa a mapear tudo isso, a gente começa a neutralizar aquilo que tá te afetando negativamente. E aí, vai sobrar o quê? Vai sobrar um campo de energias abertas e de infinitas possibilidades, onde você consegue criar e manifestar qualquer coisa que você queira. Porque começa com você tendo a energia certa, tendo os potenciais que você buscou desenvolver e com um ambiente que te suporte também, né? Que permita com que você possa crescer, se expandir. E quando eu digo crescer, é evoluir como uma forma de vida, né? Crescer em vários aspectos. Melhorar, evoluir, fazer com que tudo na sua vida se amplie, se abra, prospere, né? Não no aspecto financeiro, mas prospere em todas as áreas da sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo e comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma experiência também pra contar. Um grande abraço e a gente se esbarra aí pelo Cosmos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!